Eu tô farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de pontos, pediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu tô farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Eu tô farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clãos de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não há libertação.